Gente, super fácil, só misturar todos os ingredientes, tá bom? Então aqui tem duas colheres de sopa de maionese, duas colheres de sopa de requeijão, duas colheres de sopa de queijo parmesão raladinho, uma colher de sopa de ketchup e meio de orégano. E aqui ó, tem o alho socadinho, tira aí mãe o pilãozinho, sem sal, só você pegar uns dentinhos de alho e socar, tá? Aí a gente vai colocar uma colher de sopa desse alho socado aqui, uma colher rasinha, pra não ficar muito forte. Então vamos misturar tudo e em seguida a gente continua. Mistura bem, tá gente? Gente, aqui ó, minha mãe já deixou picadinho o pão de sal, eu utilizei três unidades do pão de sal grande. Pode ser aquele pão mais murcho? Pode. Pode ser aquele pão que tá mais durinho também aí? Pode. Pode ser pão de doce também, que você tem sobrando aí, aqueles pão de cachorro quente? Pode também, tá bom? Dá certo com todos e fica uma delícia. Então você aproveita o pão e não desperdiça, tá? Então eu vou colocar aqui no meu tabuleiro, ó, pra não agarrar você unta o seu tabuleiro, tá bom? Com óleo ou manteiga, ou coloca no tabuleiro antiaderente. Aí você passa só de um lado que eu vou passar aqui, tá gente? Que o outro vai ficar no tabuleiro, né? Se você gosta daquele pão bem torradinho, você pode passar do outro lado, antes de você colocar o patezinho de alho, você passa um pouquinho de azeite, só do outro lado que não vai ir a pastinha, que aí fica torradinho. Mas como aqui eu untei bastante o meu tabuleiro com manteiga, a manteiga já vai sair no pãozinho. Então vai ficar crocante, vai ficar torradinho, não precisa. Aí você coloca uma quantidade bem generosa, pra ficar bem gostoso. Gente, essa torrada aqui fica sensacional, viu? Pode fazer por minha conta que tem erro não, tá? Aí é só levar pro forno na hora de servir e tá pronto. Enquanto minha mãe preenche os pãozinhos ali, os beijos de hoje, né? Super beijo, então, pra Cristina Carmona, de Sorocaba, São Paulo, Jossiara, de Brasília, Andréia, do Amazonas, Luciene Lima, de Maceió, Viviane, de Curitiba, e Aleida, de Santa Catarina. Olha quantos lugares diferentes, gente. Eu fico muito feliz quando isso acontece, que é muito legal. Quando que eu teria oportunidade de ensinar e de conviver, e de conversar com pessoas de cada cantinho desse Brasil? Nunca, só aqui no YouTube mesmo. Então, eu amo aqui gravar receitinha pra vocês. Quando vocês comentam que eu vejo que tem gente de todo canto, eu fico muito feliz, minha mãe fica muito feliz também, tá bom? Vamos fazer o seguinte hoje, você comenta aqui qual que é a comida típica aí da sua região, ou da sua cidade, ou do seu estado. Já que tem gente de tudo em quanto é lugar, né? Tem da Bahia, tem do Amazonas, tem de Minas. Comenta aqui, então, qual que é a comida típica aí da sua região. Pra gente poder conhecer um pouco mais a gastronomia de cada um, né? Eu vou tentar também, acho uma ideia legal. O que você acha, mãe? Olha só, da gente fazer pratos diferentes. Tipo assim, de cada região. Por exemplo, vamos fazer hoje um prato regional lá do Amazonas. Aí a gente compra um ingrediente típico de lá. Não sei se vai ser fácil de achar aqui, mas eu acredito que a gente acha. E aí a gente tenta fazer uma receitinha aí de cada região. Acho que vai ser bem legal, até pra gente conhecer também um pouco mais. Gente, vou levar pro forno então. Olha só como é que ficou bonitinho. E range. E aí eu já volto com o resultado pra vocês, tá bom? Aguenta aí. Meus amores, prontinho, gente. Olha que lindeza que ficou essa torrada. Maravilhosa. Pode colocar no forno aí no fogo alto, tá bom? Então aqui eu vou utilizar um pacote de mistura de pão de queijo da Vilma, 250 gramas. Aí eu vou colocar primeiro o ovo. Dois ovos inteiros com gema e clara. Depois em seguida minha mãe vai colocando a água aos pouquinhos. Mas ali tem 100 ml de água. Acho que a gente vai precisar de colocar tudo, tá bom? Vamos fazer essa primeira etapa primeiro então. E aí a gente continua. Então vamos começar virando ali todo o conteúdo do pacote. Uma bacia grande que você consegue misturar tudo certinho. Coloca os ovos e em seguida a água. Vamos colocar aqui uma xícara de queijo, gente. E uma xícara de bacon. O bacon é que ele tava fatiado. E aí minha mãe depois repicou ele. Então ficam os pedacinhos bem pequenininhos, bem levinhos. Isso é legal. Se você colocar os pedaços de bacon enormes, sabe o que vai acontecer? Primeiro, talvez você vai ter que fritar ele. Primeiro, aí já quando você coloca no forno já fica duro. Porque senão ele fica cru. Ou então ele fica muito pesado. Ele pesa no seu pão de queijo. Aí ele não deixa o pão de queijo crescer, desenvolver. Fica aquele pão de queijo solado, sabe? Então você tem que colocar os pedacinhos de bacon bem pequenininhos. Então aqui tava fatiado. E minha mãe repicou. Esse jeito aqui é perfeito pra gente colocar em mini pão de queijo. Tá bom? Pra você que vai fazer festinha de aniversário de criança, essa receita aqui é ideal. Toda criança gosta de pão de queijo. Com bacon então nem se falha. Meus amores, até ficar nesse ponto aqui você mistura. Tá? Depois você acrescenta os outros ingredientes. Aí é só fazer as bolinhas. Com as mãos mesmo e colocar no tabuleiro untado e levar pro forno. Gente, eu recebo lá no meu WhatsApp muitas pessoas perguntando assim. Bruna, queria ter participado do curso online que vocês fizeram de saladas profissionais. E aí eu perdi. Eu não consegui assistir. Eu tava viajando. Eu não sabia. Gente, o curso continua salvo aqui no canal. Tá bom? Você que não assistiu. Eu vou deixar aqui no final. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Então é só você clicar em cima da aula pra você poder assistir. Tá tudo salvo aqui. Foi muito legal. Teve mais de 100 mil visualizações. E vai continuar tendo. Porque o vídeo continua salvo aqui. É um conteúdo 100% gratuito. Não cobrei nada de ninguém. Pelo contrário. E fizemos sorteio e tudo mais. Inclusive eu vou mandar beijo pra quem mandou mensagem lá pro pessoal da Estrela Dessa. Vocês tão me pedindo muito sorteio, né? Que a gente fez um sorteio no curso. Então você pode usar uma luva. Pode untar a mão com um pouquinho de óleo. Um pouquinho de azeite. Usa uma colher como medida. Aqui eu gosto de utilizar a colher de sobremesa. Acho que fica um tamanho ótimo. Faz as bolinhas e coloca lá na sua forma. Tá vendo? Vou dar uma pausa aqui. Lavar as mãos. Ajudar minha mãe a fazer aqui as bolinhas. E já volto. Gente, olha que bonitinho que ficou. Fica lindo demais. Renderam 30 pães de queijo. Tá bom? Desse tamanho aqui. Uma gracinha, né? Pra você fazer aí pro seu lanche também. Fica maravilhoso. Super rápido. Não tem erro, né? Todo mundo consegue fazer. Então agora a gente vai levar pro forno e eu volto. Com o pão de queijo já pronto pra vocês. Meus amores. Ficou igual uma montanha. Prontinho, gente. Olha só. Não faz isso não, tá? Deixa o pão de queijo esfriar. Senão ele pesa e ele murcha, porque tá quente. Eu só coloquei aqui pra poder mostrar pra vocês e tirar uma foto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A receitinha de hoje é muito boa. Muito legal pra um lanchinho aí da tarde na sua casa com a sua família. Então vamos fazer a receitinha aqui de hoje. Vamos colocar aqui na nossa bacia, então. 100 ml de água morna, tá bom? Não pode ser fria, nem fervendo. É morna. Isso é importante, gente. Presta atenção nas dicas. Um ovo inteiro. Pode ser um ovo menorzinho, tá bom? Porque a gente tá fazendo uma receita pequena. Um ovo inteiro pequeno com gema e clara. Mistura. 40 ml de óleo. Tem que ter um copo medidor aí pra você colocar as quantidades com precisão pra dar certo. 40 ml de óleo. Sabe aquele copinho de cafezinho que tem nos restaurantes? Então, é quase um copinho daquele cheio. Vamos colocar aqui agora o açúcar. Uma colher de sopa rasa de açúcar. Vamos colocar também o fermento. São 5 gramas de fermento biológico seco. Aquele fermento que a gente compra no pacotinho. Geralmente o pacotinho é de 10 gramas. Então, aqui é só meio pacotinho de fermento. 5 gramas. Misturou bem. Olha só. Pro fermento começar a agir. Vamos colocar a farinha. Aqui tem 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, gente. Coloca a farinha, mistura e coloca o sal. Uma colher de café de sal. Essa massa aqui, ela pode ser feita na batedeira, viu gente? Quem tem batedeira planetária, essas que sovam a massa, pode ser feita na batedeira também. Porque você tem que sovar a massa. Não adianta. Fazer a massa só misturar e não sovar, o seu salgado vai ficar duro, a massa não vai crescer, não vai ficar bacana. Então, depois que misturar aqui bem, tem que colocar a mão na massa literalmente. E apertar a massa aí pra um lado, pro outro, por 10 minutinhos. Meus amores, olha só que massa linda, gente, que fica. Então, depois que você sovar, você vai colocar aí uma vasilha, aí um recipiente, tá bom? Cobrir com um pano limpo e vai deixar aí descansar. A massa precisa descansar. É importante tanto sovar quanto deixar o tempo de descanso, tá bom? Por 30 minutos. Se o tempo tiver frio, tiver aquele dia mais frio, você pode colocar ela dentro do armário, tampadinha, ou dentro do forno desligado, pra dar aquele calor maior, tá bom? Ou então, deixar um tempo maior também, tá? Aqui hoje tá até quente o dia, eu vou deixar 30 minutos com ela tampada. E já volto, então, pra gente continuar. Meus amores, olha só, gente, passou 40 minutos, olha como é que a massa ficou fofinha, maravilhosa, tá vendo? Deixa aí o tempo suficiente pra crescer, tá? Coloquei um pouquinho de farinha, esterilizei minha bancada, coloquei um pouquinho de farinha de trigo. Vou transferir a massa pra bancada agora. E aí, eu vou abrir a massa. Vou tentar deixar ela no formato mais retangular, tá? Pra ficar mais fácil pra eu conseguir cortar do formato que eu quero. Meus amores, olha só, gente, a minha pedra aqui, ela é mais estreitinha, então, eu vou cortar a massa aqui no meio, pra depois eu conseguir abrir mais as pontinhas, pra ficar tudo da mesma espessura. Uma dica, gente, talvez seja você cortar a massa antes de você abrir. Você corta ela ao meio, você abre a metade, depois você abre a outra metade, talvez fica melhor, tá bom? Mas se a sua pedra for grande, dá também. Cortando, tem espaço pra gente poder abrir mais a pontinha, tá vendo? Enquanto sua massa, ela tá enrolando, você estica e ela volta, é porque tá precisando de abrir mais. Quando ela abrir e ficar, é porque já tá bom. Mostra a espessura aí, mãe, fazendo favor, pessoal, viu? Pode ser muito grosso, mas também muito fininho, senão quebra, tá bom? Então, é isso. Vamos agora fazer o formato que é o mais legal do vídeo, né? Gente, como que é o formato do croação? Você mede os seus, coloca os seus dedinhos lá na massa, aproximadamente cinco dedinhos, olha só, tá vendo? E aí, você faz a marcação. E aí, você vai subindo na diagonal, formando um triângulo com essa massa. Desse jeitinho aqui. Agora, o que que você faz? Você faz a marcação lá em cima, é o contrário. Olha só, minha mãe tirou a mão pra vocês verem. E agora, você desce, formando um triângulo invertido lá naquela outra ponta de lá. Tem que chegar lá na pontinha, viu? Não é pra chegar do lado, não. Porque senão dá errado. Agora, você faz o triângulo de novo, tá vendo? Vai cortando nesse formato aí. Um embaixo e um em cima. Vou cortar todos aqui e já volto, peraí. Ó, dá um espaço de um dedo da base do seu croação, porque senão você não consegue enrolar o nosso recheio, tá bom? E aí, de um espaço de um dedo, você vai colocar. Aqui eu vou colocar o catupiry. Você pode colocar o catupiry, o requeijão cremoso, o creme cheese, ou até mesmo um pedaço de mussarela ou um pedaço de queijo. E se você não quiser colocar o queijo, né, o requeijão, você pode fazer só com a goiabada também. Mas é legal, porque aí fica bem úmido o recheio e fica gostoso. Aqui eu cortei a minha goiabada, gente, do tamanho que ela veio, tá? Cortei mais ou menos 25 gramas. Não tá muito grosso o pedacinho. Gente, fica sensacional esse salgado, fica maravilhoso. Isso aqui é um sucesso nas padarias. E o segredo é esse aí, ó, é o formato. E agora você vai enrolar, como que faz? Pega lá com os dois dedinhos e enrola. É só isso, não tem segredo nenhum, gente. E aí, como a ponta de cima é mais fina, ela vai fazendo esse formato aí de croissant. Pega a gema, gente, nós vamos precisar de uma gema só, tá? Sem a clara. E aí, molha a pontinha, ó, e gruda lá, tá vendo? Pra não abrir. Depois a gente vai pincelar a gema aqui por cima também. E vamos colocar no tabuleiro. O tabuleiro, ele tá ali só untado com um pouquinho de óleo, tá bom? Porque ele já é antiaderente. Se o seu não for, você pode untar com óleo ou com a manteiga e um pouquinho de farinha de trigo. Ó que lindão que fica, gente. Muito legal, né? Meus amores, olha só, aqui renderam 14 unidades, tá bom? Depois que você enrolar todo, gente, tem que deixar aí mais meia hora pra poder a massa crescer, desenvolver de novo. Porque a gente mexeu com ela, cortou, né? Então, eu vou deixar aqui mais meia hora e aí eu vou colocar no forno. Eu vou colocar no meu forno já pré-aquecido. Muito importante você pré-aquecer o forno, porque senão você deixa lá muito tempo e o recheio acaba vazando. Então, o ideal é ficar no máximo 15 minutos no seu forno. Então, como a gente vai deixar ele aí por meia hora crescendo, quando tiver 15 minutos, já pode ligar o forno. E aí, quando der a meia hora, o forno já vai estar aquecido. Você coloca ele lá por aproximadamente uns 15 minutinhos, tá bom? Então, eu vou deixar aqui todo esse processo e já volto. Meus amores, olha que lindão, gente, que ficou. É 15 minutinhos no fogo alto, tá 200, 220 graus aí, tá bom? E o forno já aquecido. E aí, vai assar, ó, por cima, por baixo. Fica perfeito, tá um cheirinho tão gostoso aqui, gente. Vocês não estão entendendo. Meus amores, coloquei na minha travessa aqui. E olha só, gente, que lindo, que opção de lanche sensacional. Imagina, chega uma visita na sua casa, você fala que foi você que fez o pãozinho de goiabada. É especial, né? Essa visita é, no mínimo, muito especial. E eu queria muito que vocês fizessem, tá bom? Porque é baratinho, é poucos ingredientes. Então, eu queria que vocês fizessem e tirasse foto e mandasse pra mim lá no Instagram, tá bom? Quem não for fazer por agora, quando fizer, pode fazer e mandar, que eu tô esperando as fotinhas de vocês. Clica aqui em compartilhar e manda lá no grupo da família pra mais pessoas virem conhecer as receitinhas aqui do canal, tá bom? Primeiro, você vai colocar 100ml de água. A água tem que tá morna, viu? E uma bacia grande pra você conseguir misturar aí. Colocou 100ml de água, nós vamos colocar também um ovo inteiro com gema e clara. Vamos colocar 40ml de óleo, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal. 5 gramas de fermento biológico seco para pães. 5 gramas é a metade daquele pacotinho ali, tá bom? E aí, agora a gente vai mexer. Depois de bem misturadinho, gente, nós vamos acrescentar a farinha. São 250 gramas de farinha de trigo de boa qualidade, sem fermento. Você vai acrescentando aos poucos e mexendo bem. Depois que tiver tudo bem misturado, a gente vai sovar essa massa aqui. Tem que sovar uns 10 minutinhos, tá bom? Pra desenvolver a massa, pra ela crescer e ficar bem fofinha. Estereliza a sua bancada, coloca um pouquinho de farinha. Se você ver que a massa ainda tá grudando, você coloca a farinha pra ela parar de grudar. Só polvilhar a farinha, viu gente? Na sua massa e na sua bancada. E aí você vai apertando, ó. E ela vai pegando o formato que ela precisa. Meus amores, olha só, gente. Depois que sua massa estiver bem sovadinha, o que você vai fazer? Fazer um rolinho com ela, igual minha mãe fez aqui. E aí você faz a marcação, mais ou menos no olho mesmo, de 6 bolinhas, tá? Agora a gente vai cortar aqui e fazer 6 bolinhas. Você pode pesar as bolinhas pra ver se estão na mesma gramatura. Se não tiver, você pode tirar de uma e colocar na outra, tá bom? Pra sua rosca ficar toda uniforme. Então agora eu vou fazer as bolinhas aqui. Ó, gente, cortei. Tinha uma que tava mais pesada que as outras. Então eu peguei o pedacinho dela e coloquei na última que tava mais leve. Aqui ficou com 75 gramas cada pedacinho desse daqui, tá bom? Então agora eu vou enrolar as bolinhas e colocar dentro da minha forma. A forma já tá aqui untada, tá? Com manteiga e farinha de trigo. Não esquece de untar a sua forma, que isso é muito importante, tá bom? Faz a bolinha e coloca lá dentro. Olha, gente, como que fica. Que gracinha! Eu amo fazer esse tipo de receitinha. É barato, simples, né? Só tem que ter um pouquinho de paciência agora, porque tem que deixar a massa descansar. Pra ela fermentar, crescer, ficar fofinha, tá bom? Então, olha só. A gente vai tampar aqui e vai deixar uma hora, tá bom? Tem que ficar uma hora aqui pra nossa rosca ela desenvolver e ficar bem fofinha, tá bom? E depois eu volto pra gente pincelar a gema e levar pro forno. Meus amores, olha só, gente, que lindeza. Passei a gema então, igual vocês viram aí, depois de ficar uma hora com a rosca descansando. E aí levei pro forno. Levei pro forno aqui a 180 graus, tá bom? Por 15 minutinhos. E aí o forno já tava quentinho. E olha só, tivemos esse resultado aqui maravilhoso. Olha como que cresce. Fica fofinho, tá vendo? Gente, essa rosca aqui ela não fica muito doce, porque aqui agora eu vou colocar um leite condensado e um coco por cima. Mas, se você não vai colocar nenhum recheio e quer que a sua rosca fique mais docinha, é só você acrescentar duas colheres de sopa de açúcar, ao invés de uma só, na hora do preparo da massa, tá bom? Uma dica, com a rosca ainda quente, você pega e põe um pouquinho de manteiga por cima, pincela a manteiga. Aí a rosca vai ficar bem brilhosa, igual aquela de padaria e com gostinho maravilhoso também. Olha só, gente, sucesso, né? Muito boa essa receitinha. Então comenta aí o que vocês acharam e compartilha com os amigos pra todo mundo saber como que faz essa rosca aqui, super fácil e que muita gente acha que é super difícil, não consegue fazer e todo mundo consegue. Então eu vou deixar esfriar aqui, vou desenformar, colocar o leite condensado, o coco e a gente vai experimentar aproveitar com o cafezinho, né? Faz aí na sua casa também pra você ver o gostinho que tem, que é maravilhoso, tá bom? Um super beijo no seu coração, obrigado pela sua companhia aqui hoje, que Deus abençoe você, sua família e os seus negócios e até nosso videozinho de amanhã. Um super beijo no seu coração. 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 Obrigado.